Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo A culpa é sua, a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, a culpa é sua Eu pensei que esse sentimento estava controlado E o nosso amor já tinha acabado Me enganei, bastou primeiro o gole pra me machucar Mas sei que era sonho, mas tava acordado Quanto mais eu tento te esquecer, é aí que eu quero você Pra mim, a saudade não mata, mas dói Essa dor que o tempo constrói O nome dela é sofrência Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua, e a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, a culpa é sua Oh, paixão ferrada Eu pensei que esse sentimento estava controlado E o nosso amor já tinha acabado Me enganei, bastou primeiro o gole pra me machucar Mas sei que era sonho, mas tava acordado Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você pra mim A saudade não mata, mas dói Essa dor que o tempo constrói O nome dela é sofrência Por toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo A culpa é sua, a culpa é sua Por toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, a culpa é sua Por toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo A culpa é sua, a culpa é sua Por toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, a culpa é sua Olhando no fundo do copo, estou vendo a tua imagem De tão linda me arranca o suspiro, é um sonho ou uma miragem Parece que agora até olha pra mim, de um jeito que nunca olhou Parece que vai dizer alguma coisa, coração até acelerou Se você disser que vai voltar e meu pranto enxugar Vou gritar para o mundo inteiro ouvir que sou feliz Mas não posso Mas não posso, mas não posso Eu me afogo no copo E eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Olhando no fundo do copo, estou vendo a tua imagem De tão linda me arranca o suspiro É um sonho ou uma miragem Parece que agora até olha pra mim, de um jeito que nunca me olhou Parece que vai dizer alguma coisa, coração até acelerou Se você disser que vai voltar e meu pranto enxugar Vou gritar para o mundo inteiro ouvir que sou feliz Mas não posso Mas não posso Eu me afogo no copo E eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nessa mesa de bar Eu choro Oh, paixão terrão É Marcos Reis Eu sou o que eu faço Com meu coração Me passe uma receita Uma medicação Alguma coisa que acabe Com meu sofrimento Ela foi embora Sem motivos Nem me disse adeus Me levou com ela Todos sonhos meus Não consigo mais tirar ela Do pensamento Diz doutor pra mim Se é doença e vai ter cura Ou essa faixão vai virar uma loucura Diz doutor O que é que eu vou fazer? Doutor Eu sei Que eu não vou sobreviver Sem ela Sem ela Eu posso até enlouquecer Doutor Me diz Como é que eu posso esquecer? Sem ela Sem ela A razão do meu viver Oh, paixão terrão Opa, chão terrão Diz doutor O que eu faço Com meu coração Me passe uma receita Uma medicação Alguma coisa que acabe Com meu sofrimento Ela foi embora Sem motivos Nem me disse adeus Me levou com ela Todos sonhos meus Não consigo mais tirar ela Do pensamento Diz doutor Pra mim Se é doença e vai ter cura Ou essa paixão Vai virar uma loucura Diz doutor O que é que eu vou fazer? Doutor Eu sei E eu não vou sobreviver Sem ela Sem ela Eu posso até enlouquecer Doutor Me diz Como é que eu posso esquecer? Sem ela Sem ela A razão do meu viver Doutor Me diz Como é que eu posso esquecer? Sem ela Sem ela A razão do meu viver Doutor Eu sei E eu não vou sobreviver Sem ela Sem ela Eu posso até enlouquecer O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Eu não ia mais ficar Te esperando Oh, paixão ferrada Oh, paixão ferrada É Marcos Reis Eu te amei e você Acabou com nós dois E nem sequer quis saber Se eu ia sofrer Mas o mundo é tão pequeno E o destino resolveu juntar nós dois Pra eu te ver chorar E passar na tua cara Que eu tentei falar de amor Você não deu ouvido Agora você chora Eu não ligo O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Que eu não ia mais ficar Te esperando O bem que eu te avisei Eu te amei e você Acabou com nós dois E nem sequer quis saber Se eu ia sofrer Mas o mundo é tão pequeno E o destino resolveu juntar nós dois Pra eu te ver chorar E passar na tua cara Que eu tentei falar de amor Você não deu ouvido Agora você chora Eu não ligo O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Que eu não ia mais ficar Te esperando O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Que eu não ia mais ficar Te esperando O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Que eu não ia mais ficar Te esperando O bem que eu te avisei Que você ia voltar Chorando O bem que eu te falei Que eu não ia mais ficar Te esperando Oh, paixão ferrada Tô bebendo Tô sofrendo Tô chorando Por esse amor Jamais um mês que sinto Peito machucado Com essa dor Aqui trancado Desde o quarto Com a solidão Bebendo uísque com cachaça Mas essa dor Não passa não Eu preciso te encontrar Precisamos conversar Você também está sofrendo É com o seu amor Que eu me sinto bem Se não for com esse amor Não quero mais ninguém Eu prefiro morrer Mas não vim com outra Sei que você me ama E não quero outro alguém Me diz que seu amor É todo meu também E depois desse encontro Você vai ser minha Pra sempre minha Tô bebendo Tô sofrendo Tô chorando Tô sofrendo Por esse amor Já faz um mês que sinto Peito machucado Com essa dor Aqui trancado Neste quarto Com a solidão Bebendo uísque com cachaça Mas essa dor Não passa não Eu preciso te encontrar Precisamos conversar Você também está sofrendo É com o seu amor Que eu me sinto bem Se não for com esse amor Não quero mais ninguém Eu prefiro morrer Mas não fico com outra Sei que você me ama E não quero outro alguém Me diz que seu amor É todo meu também E depois desse encontro Você vai ser minha É com o seu amor Que eu me sinto bem Se não for com esse amor Não quero mais ninguém Eu prefiro morrer Mas não fico com outra Sei que você me ama E não quero outro alguém Me diz que seu amor É todo meu também E depois desse encontro Você vai ser minha Pra sempre minha Oh, paixão ferrada Vê se me esquece Por favor não volte mais aqui Desaparece Já é passado tudo que eu vivi Quando eu te queria Quando eu te queria Você não dava bola pra mim Agora você me quer Pois vai sentir na pele O que eu senti Eu te quis, te amei Pra você me entreguei E você nunca me deu valor É injusto você Me querer por querer Depois que eu encontrei Um novo amor Eu te quis, te amei Pra você me entreguei E você nunca me deu valor É injusto você Me querer por querer Depois que eu encontrei Depois que eu encontrei Um novo amor Vê se não liga Afilandou e você me perdeu Já estou com outra O beijo dela é bem menor que o seu Vê se não liga Me seduzindo e fazendo o seu jogo Já estou com outra Fazer amor Ela faz mais gostoso Oh, beijo Vê se me esquece Por favor, não volte mais aqui Desaparece Já é passado Tudo que eu vivi Quando eu te queria E você não dava bola pra mim Agora você me quer Pois vai sentir na pele O que eu senti Eu te quis, te amei Pra você me entreguei E você nunca me deu valor É injusto você me querer Depois que eu encontrei Um novo amor Eu te quis, te amei Pra você me entreguei E você nunca me deu valor É injusto você me querer Por querer Depois que eu encontrei Um novo amor Um beijo dela é bem menor que o seu Um beijo dela é bem menor que o seu Um beijo não liga Me seduzindo e fazendo o seu jogo Já estou com outra Fazer amor Ela faz mais gostoso Oh, paixão ferrada É marco os reis Vento lá fora e eu Sinto o seu cheiro Esperei você O dia inteiro só pra te falar Ao pé do ouvido que amo você Até me arrisquei Até me arrisquei Lá na cozinha A mesa arrumei Tão bonitinha Duas taças de vinho Uma vela queimar E uma cama de flores Pra você deitar E eu amar você E eu amar você E eu amar você E eu beijar você Até eu me conhecer Sinto lá fora e eu Sinto o seu cheiro Esperei você O dia inteiro só pra te falar Ao pé do ouvido que amo você Até me arrisquei Até me arrisquei Lá na cozinha A mesa arrumei Tão bonitinha Duas taças de vinho Pra ela queimar Uma cama de flores Pra você deitar E eu amar você E eu amar você E eu amar você E eu beijar você Até o amanhecer Até me arrisquei Lá na cozinha A mesa arrumei Tão bonitinha Duas taças de vinho Uma vela queimar E uma cama de flores Pra você deitar E eu amar você E eu amar você E eu amar você E eu beijar você Até o amanhecer E eu amar você E eu amar você E eu amar você E eu beijar você Até o amanhecer Oh, paixão ferrada Oh, paixão ferrada Quando amanhece o dia A gente já acorda brigando E você me olha Com o jeito De quem tá querendo A separação A separação Sempre do seu jeito Você nunca tem defeito Não consegue mais Não consegue mais falar De amor pra mim Pra mim E eu tento dar um jeito De tentar esquecer E todo o mal que eu te fiz Vou te amar pra valer Joga na minha cara Que você não quer mais Que não sente mais amor Por mim Joga na minha cara Todo o amor que eu te dei E os momentos E os momentos Que chorei por ti O nosso amor Tá se acabando Mas você não vê Me faz perguntas Mas perguntas Não quer nem saber E eu tô pensando Pra dizer O que te importa É saber O silêncio é minha resposta Oh, baixou ferrada E eu tento dar um jeito De tentar esquecer E todo o mal que eu te fiz Vou te amar pra valer Joga na minha cara Que você não quer mais E não sente mais amor Por mim Joga na minha cara A todo o amor que eu te dei E os momentos Que chorei por ti O nosso amor Tá se acabando Mas você não vê Me faz perguntas Mas perguntas Não quer nem saber Eu tô pensando Pra dizer O que te importa É saber O silêncio é minha resposta E aí Que casa comigo E aí Que casa comigo E aí Que casa comigo Que eu acabei de fazer Que eu acabei de fazer Lábios com sabor Lábios com sabor de mel Lábios com sabor de mel Lábios com sabor de mel E na hora do prazer Tudo pode acontecer Você me faz sentir no céu Hoje está lindo A noite passada Sonhei com você Um sonho de agonia Vi você partindo E eu perdendo você Então acordei com medo Fiz essa canção Pra te fazer um pedido Não deixe esse sonho acontecer Menina Casa comigo E aí Que casa comigo E aí, quer casar comigo? Hoje tá lindo o dia, a noite passada, sonhei com você Um sonho de agonia, vi você partindo e eu perdendo você Então acordei com medo, fiz essa canção pra te fazer um pedido Não deixe esse sonho acontecer, menina, casa comigo E aí, quer casar comigo? 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 Oh, paixão ferrada! Lembro a primeira vez que a gente se viu Lembro o sorriso que você me abriu Faz tempo Lembro a primeira vez que a gente se tocou Lembro a nossa primeira noite de amor Cada momento Não é fácil pra mim ter que aceitar que é o fim E te ver e ir embora com alguém que não sou eu E pensar que já me esqueceu Vou pagar a conta, segurar a onda Pra não complicar você Eu não imaginava que te ver com ele Fosse me fazer sofrer Você está usando o mesmo perfume Da nossa primeira vez Deve ser normal É algo natural Sente-se humildade Lembro o sorriso que você me abriu Lembro da primeira vez que a gente se tocou Lembro a nossa primeira noite de amor Cada momento Não é fácil pra mim ter que aceitar que é o fim E te ver e ir embora com alguém que não sou eu E pensar que já me esqueceu Vou pagar a conta, segurar a onda Pra não complicar você Eu não imaginava que te ver com ele Fosse me fazer sofrer Você está usando o mesmo perfume Da nossa primeira vez Deve ser normal É algo natural Sente-se humildade 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 Não me apaixonei por você Foi o amor que me rendeu Logo após o amanhecer Meu sonho se perdeu Diz que era jovem demais E não estava pronta pra amar E eu tampouco correndo atrás Querendo me entregar Vou olhar teus olhos lindos Quando acordar Sonha que você vem vindo me buscar Pra viver uma aventura O amor reviveu Numa ilha deserta Só você e eu Mas se me perguntar Eu nego E na hora H me entrego Vejo que não sinto nada Coisa de um homem apaixonado Mas se me perguntar Eu nego E na hora H Me entrego Me entrego Vejo que não sinto nada Mas sinto que estou sendo usado Por você Vou olhar teus olhos lindos Quando acordar Quando acordar Sonha que você vem vindo me buscar E pra viver uma aventura E pra viver uma aventura Eu tô apaixonado Mas se me perguntar Eu nego E na hora H Me entrego Me entrego Vejo que não sinto nada Mas sinto que estou sendo usado Por você Oh, paixão ferrada Quero ver quem não chora Quero ver quem não chora Quando o amor que a gente ama Vai embora A tristeza apavora O coração despedaçado Começa a chorar Quem tá saindo Quem tá saindo Não importa Com o que vai ficar A quem tá indo embora É muito fácil De dizer Que tudo isso Vai passar Eu quero ver Quem que não chora Quando é o amor Que vai embora Chega a saudade Apavora Não tem como aguentar É tanto a dor Tanto tormento Ninguém pode suportar Chega a doer no sentimento Não consigo controlar Quero ver não chorar E pra cantar E pra cantar essa moda apaixonada Vou chamar meu compositor Naldinho Guimarães Chega pra cá menino Quero ver quem não chora Quando o amor Quando o amor que a gente ama Vai embora A tristeza apavora E o coração despedaçado Começa a chorar Quem tá saindo Quem tá saindo Não se importa Com quem vai ficar Pra quem tá indo embora É muito fácil De dizer Que tudo isso Vai passar Eu quero ver Quem que não chora Quando é o amor Que vai embora Chega a saudade Chega a saudade Apavora Não tem como aguentar É tanta dor Tanto tormento Ninguém pode suportar Chega a doer no sentimento Não consigo controlar Eu quero ver quem que não chora Quando é o amor Que vai embora Chega a saudade Chega a saudade Apavora Não tem como aguentar É tanta dor Tanto tormento Ninguém pode suportar Chega a doer no sentimento Não consigo controlar Quero ver quem não chora Quero ver quem não chora Quero ver quem não chora Obrigado Marcos Reis pelo carinho Estamos juntos 센cas Sint Jewish Ta Radio Apera 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 Legenda Adriana Zanotto